E aí galera, Alex Dex na área, beleza? Sabe onde eu tô galera? Tô em cima de uma torre de internet Dezesseis metros Essa aqui é uma torre até que baixa Já subi em torres de quarenta metros de altura E aí, vocês encaram galera? Vocês tem medo de altura ou não? Eu de boço, se for subir em uma torre de sessenta metros Eu subo Costuma Olha o carro lá embaixo E a nós galera Só uma curiosidade aí do meu trabalho Faz parte E o visual é bacana, viu? Olha lá Continua acompanhando o canal aí E é nós galera Tamo junto Tô aqui trabalhando Graças a Deus Tô aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Porém Vamos lá